Não é bem assim, não. Pois é, esse é um ponto interessante sobre o álcool, é entender que o álcool funciona no nosso organismo de forma depreciativa, ele acaba deprimindo o nosso organismo na sua quantidade no qual ele é ingerido. Guga, como é que funciona esse negócio da cerveja no organismo do corredor, cara? Você não... Não sei, mas... No meu organismo funciona muito bem, cara. Me relaxa e tal. Eu acho que tudo... Falando da experiência mais prática, né? Da vivência... Da vivência... Da vivência mesmo, né? Com a cerveja, eu acho que tudo que a gente faz que não tem exagero, né, cara? Eu acho que funciona bem, né? Se a gente for falar do álcool como substância só, né, cara? A gente sabe que o álcool é uma substância depreciativa, né, cara? Que ela desidrata o organismo, né? Mas ela também, cara, ela funciona como uma válvula de escape, um relaxamento, né? Eu acho que é bem legal. E assim, só pra ilustrar um pouquinho isso aí, né, André? Muita curiosidade, essa semana eu tava colocando o Lucas pra dormir e eu tava assistindo um documentário que tem no Netflix sobre o Ronnie Coleman. Você já ouviu falar desse cara? Claro, cara. O Mr. Olympia. O cara mais velho de todos os tempos aí, né? Exatamente. O Ronnie Coleman é um fisiculturista. Só que pra ele chegar nisso aí, né, cara? Não sei se você já teve a oportunidade de ver o documentário, até comentando um pouco disso. Ele perdeu vários anos, né, cara? O Mr. Olympia, né? E aí tinha um cara que ele se espelhava muito no cara e eles estavam disputando, acho que, o Mr. Olympia na Rússia. E aí ele, quando foi na véspera da competição, ele foi lá no quarto do cara que ganhava todos os anos, bateu na porta do cara e falou, velho, mas e aí? Qual que é o teu segredo, né? Ele falou, vem cá, cara. Aí pegou dois copos, um pequenininho, colocou uma dose de vodka pro cara, aí botou uma pra ele, aí falou, toma aí. Ele falou, cara, mas e a minha dieta, não sei o quê, né? Falou, bebe aí, cara. Aí falou, tá bom, aí tomou uma dose, aí continuaram conversando, não sei o quê, não sei o quê, agora ele toma outra dose. Aí tomou e disse que nessa brincadeira, eu acho que ele deve ter tomado umas 4, 5 doses de vodka, né? Só que o cara pegou e relaxou. E o cara nunca tinha ganhado o Mr. Olympia. No outro dia, o cara foi competir, tava relaxadão lá, enfim, sei que o cara acabou ganhando a competição, né? Então, como eu tava dizendo aí, né, no início da brincadeira. Só aproveitando e complementando a história que você esqueceu, que é até um ponto importante sobre isso, pra nós corredores entrar mais ainda, é porque por conta da desidratação que ele sofreu causada pelo álcool, ele conseguiu ter uma melhor definição do corpo. Como o Mr. Olympia precisa dessa definição, né, diminuir essa camada entre a pele e o músculo pra aparecer melhor, então ele teve uma definição que até então ele não tinha conseguido atingir por conta dessa desidratação prévia que o álcool causou. Esse que foi o grande tropeço que levou ele à vitória, essa primeira vitória. Mas eu acho que depois dessa questão, ele trouxe, ele levou muito pra vida dele o tal do relaxar, mas não a cachaça sempre em pré-proca. É, lógico, lógico. Não, e a mesma coisa que funciona pra nós. Aqui tem uma coleção aqui, mas eu não tomei tudo de uma vez, né, cara? É uma por vez aí, uma no fim de semana, às vezes duas, né? Quando eu andei, vem aqui em casa três. Três caixas. Não é bem assim, não. Pois é, esse é um ponto interessante sobre o álcool, é entender que o álcool funciona no nosso organismo de forma depreciativa, ele acaba deprimindo o nosso organismo na sua quantidade no qual ele é ingerido. o fato dele também ser um vasodilatador, ele gera esse certo relaxamento no nosso organismo, né? Você perde um pouco dessa pressão, tanto psicológica quanto fisiológica. Porém, contudo, entretanto, o álcool, por ele ser depreciativo, o que ele faz? O álcool não é uma substância normal no nosso organismo. Então, o corpo, ele para de fazer, digamos, priorizar tudo que ele está fazendo para eliminar o álcool. Então, ele vai gerar um maior estresse no seu fígado, vai gerar um maior estresse no seu rim para eliminar essa quantidade, para voltar aos níveis normais no seu corpo. Então, isso acaba gerando um grande desgaste. Tanto que a gente pode ver que os acidentes de trânsito, eles são causados muito mais do que o cara está doidão ou qualquer coisa, ele não está sabendo o que está fazendo, porque ele está cansado, velho. O álcool cansa o nosso organismo, né? Se gera um desgaste para eliminar essa substância tóxica no nosso organismo. O cara, normalmente, ele pega no sono antes de bater no carro ou qualquer coisa, né? Ou atropelar alguém, ele acaba perdendo um pouco da noção. Dá uma pescadinha. Dá aquela pescadinha, aquela parte do automático, né? Do nosso corpo, começa a funcionar muito, porque o cérebro, a parte pensante, o pré-frontal, onde a gente gasta energia para pensar e tudo mais, ele para de funcionar. Ele começa a ir para o automático, porque gasta muita energia para pensar. Então, o cara já não está mais pensando. Está funcionando tudo na automática enquanto está gastando energia para processar esse álcool para sair. É essa que é a grande problemática da utilização do álcool. Você acaba fugindo um pouco da necessidade. Ou seja, no seu descanso, recuperação muscular, vai tomar o álcool. O álcool vai atrapalhar a sua recuperação muscular na parte fisiológica. Vai sim. Porra, vai trazer um relaxamento, tudo mais, um estacionamento. Entra como um brinde que muitas vezes a gente coloca, como porra, depois daquela prova, eu quero tomar uma e tal. Eu vou lá fazer. Isso vai atrapalhar a sua recuperação. Mas também pode ser algo positivo para você fazer as coisas. A gente tem que entender que não existe um 100% correto, né? Para se realizar as coisas, porque está tudo muito ligado. mas o com certeza que está errado é você se tornar dependente do álcool para qualquer ação na sua vida. A gente ficar... Exagero também, né, Andrei? As pessoas às vezes não sabem que às vezes é uma cervejinha só, um copinho de vinho, uma tacinha. Até porque é bom, né? Eu acho... É, porque às vezes também tem essa causa do relacionamento. A gente às vezes fica mais desinibido, né, cara? Às vezes a gente está ali com uma amiga, conversar um pouco mais. Mas eu acho que é muito também o que acontece até comigo mesmo, assim, né? Aí você está ali, aí você quer mais um, e mais um, e mais um. E aí isso aí é que eu acho que vai levar o cara a acabar tomando mais do que deve, né, cara? Sim. E aí é onde está o erro. E a dependência também que é o complexo, né? Sim. E se possível for, buscar relaxamento de outras formas também. Uma meditação, curtir uma música, outras formas que não ingerir numa substância que pode ser toxa ao seu organismo. Há sempre várias estratégias. Bom, Guga, só para a gente complementar e encerrar esse assunto do álcool, cara, o Rafael Caldeira perguntou aqui para a gente, aproveitando que o assunto é o álcool, quando tomamos uma cachaçada no sábado, por exemplo, você sugere uma corrida no dia seguinte, domingo, ou nos pouparmos e retornarmos ao treino de segunda-feira? Vamos lá. Aos pontos sociais. O seu corpo vai estar cansado dessa cachaçada, como te relatou agora há pouco. O seu corpo provavelmente vai estar desidratado dessa cachaçada. E essa desidratação promove um estresse complexo no seu organismo. Você vai correr, você vai exigir do seu corpo mais intensidade, mais esforço. E o seu corpo está cansado. Então, se for fazer alguma corrida pós-cachaçada, que seja uma corrida leve. E preocupe-se bastante com a sua hidratação e a sua alimentação, já que você vai ter gastado muito carboidrato também para consumir esse álcool. Porque o carboidrato é aquele carboidrato vazio, um carboidrato que vai lá só para roubar a sua energia e você precisa se recuperar. Então, você vai estar, de certa forma, debilitado para fazer qualquer tipo de atividade em alta intensidade. Tá bom? Então, nesse sentido, depende do momento. Se você dá um trote leve, só para manter o corpo em movimento, mas preocupe-se no seu descanso, na sua alimentação e evita tomar a cachaçada em momentos cruciais do seu freio. Uma coisa para complementar aí, Igor? Não, nenhuma coisa para complementar não. É até difícil, né, cara? Você sabe do esforço, né? Porque a gente está precisando, depois de uma cachaçada, a gente está precisando é descansar, né, cara? Então, eu acho que é muito mais válido às vezes você ficar em casa ali procurando se recuperar, procurando se alimentar bem, se hidratar bem, do que aumentar ainda o risco de uma desidratação, até de uma lesão ali, dependendo da intensidade com o álcool e o treino, é melhor o cara ficar em casa, preocupar em se recuperar primeiro, para se dar bem, às vezes, na segunda, se for no sábado, o caso, para voltar bem na semana anterior, a gente vive sempre. esse caso aí, para mim, eu acho que não é... Vai pela rua, vai fazer uma caminhadinha aí, tomar um sol ali, você sai para fazer um tempo. Uma água de curto, como você mesmo falou ali, é melhor fazer uma atividade bem leve mesmo, né? Então, faixa com uma caminhada, às vezes uma pedaladinha leve, do que sai para fazer alguma coisa com intensidade. Tchau, 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 tchau.